Olá, Vozguia hoje fazendo um passeio por miradouros lindos aqui em Lisboa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Vozguia, o seu canal de turismo real e virtual aqui em Portugal. Hoje nós estamos visitando miradouros pela cidade de Lisboa. Lisboa é uma cidade com muitas colinas e a cidade se aproveitou dessa topografia para colocar em vários pontos miradouros com vistas espetaculares. E o episódio de hoje, o vídeo de hoje aqui no Vozguia é para mostrar alguns desses miradouros com essas vistas incríveis. Junto à igreja de Santa Luzia, remodelada depois do terremoto de 1755, fica o primeiro miradouro que vamos visitar. Daqui se tem uma vista privilegiada do bairro da Alfama e do Rio Tégio. Nas paredes externas da igreja existem dois painéis de azulejo. Um retrata a Batalha de 1147, em que Dom Afonso Henriques tomou o castelo de São Jorge dos Mouros. O segundo painel mostra o terreiro do passo, antes do terremoto. Música O castelo de São Jorge fica perto do miradouro de Santa Luzia e também da Porta do Sol, que vamos mostrar já já. Música Se você quiser passear conosco, entre em contato pelo WhatsApp que aparece na tela. Agende o seu passeio e venha conhecer Portugal com o Vozguia. O miradouro de Nossa Senhora do Monte fica no ponto mais alto do bairro da Graça. Música Tem vista para o bairro da Moraria e para o castelo de São Jorge. Música A Porta do Sol fica bem próxima do miradouro de Santa Luzia e do castelo de São Jorge. Música A cerca velha tem um trecho visível nesse ponto. É um pedaço da muralha que cercava Lisboa e que foi construída pelos romanos entre os séculos terceiro e quinto. É conhecida também como cerca Moura. Música O Convento da Graça é do século XIII e pertencia à Ordem de Santo Agostinho. Bem próximo do miradouro de Nossa Senhora do Monte, esse miradouro fica num ponto um pouco mais baixo. Música Também com vista para o castelo de São Jorge, Moraria e para o rio Tejo. Música Música O elevador de Santa Justa foi inaugurado em julho de 1902, para servir de transporte entre a Baixa Pombalina e o Largo do Carmo. Música Daqui se vê o Chiado, o Tejo, a Sé e o Castelo de São Jorge. Música Em frente ao Convento de São Pedro de Alcântara, no bairro da Misericórdia, em Lisboa, fica esse miradouro que tem sua vista voltada para o leste da cidade. O projeto de construção é do século XVIII, mas só no século XIX é que se inaugura o jardim, que foi remodelado agora em 2019. A ermida de Nossa Senhora da Penha de França é do final do século XVI. O miradouro é um dos menos conhecidos da cidade, com vista para Alcochete e Montijo, que ficam do outro lado do Tejo. Também dá para ver a Serra de Sintra. Música Para terminar, vamos ao alto da igreja de São Vicente de Fora, onde estão as turmas. Música A visita ao convento é imperdível, e no final, você tem que subir as torres para apreciar a vista. Música Na telinha do seu celular, na tela do seu computador, as imagens são incríveis. Ao vivo, como se diz cá em Portugal, é brutal. Na semana que vem tem mais vídeo aqui no Voz Guia. Até lá. Música 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 Música